Oi pessoal, a gente está aqui em Brumadinho, onde arrebentou aquela barreira, aquela barragem da Vale. Vocês lembram disso, né? Esse cenário aqui. Eu estive aqui naquele momento, foi no dia 25 de janeiro que aconteceu. Em janeiro a gente esteve aqui, isso aqui era um mar de lama e uma crise só, um drama para as famílias. Hoje a gente está voltando aqui com Haddad para ver a situação. Pois ainda continua muito sem recuperação, a situação que vocês estão vendo aqui. E as famílias continuam sofrendo muito, né? Ou seja, dois anos depois as famílias não conseguiram recuperar suas vidas. Seus empregos, renda, tem problemas pessoais, é um drama. E agora a Vale está fazendo acordo com o governo do estado e com o poder judiciário e os atingidos, as famílias, não participaram desse acordo. Então o dinheiro vai para o governo do estado para fazer obra, menos dinheiro para fazer a recuperação ambiental, social. Não tem um plano econômico aqui de desenvolvimento. Ou seja, uma situação muito dramática. Nós entramos com uma ação no Supremo Tribunal Federal, junto com o MAB, para que a gente possa tentar fazer com que as famílias entrem também nesse acordo. E a gente veio hoje aqui, junto com Haddad, prestar solidariedade, nos colocar à disposição para estar junto com eles nessa luta.